Olá minha gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero mostrar como que é o Natal aqui em Roraima, aqui em Boa Vista. Aqui era um dia em que a gente estava montando a nossa árvore de Natal, todo ano a gente monta essa árvore. É a primeira vez, na verdade é a segunda vez, que a gente passa o Natal com a nossa gatinha. Queria dizer para vocês continuarem no vídeo até o final, porque gente, tem muita coisa legal que eu vou mostrar por aqui. O Natal com a nossa árvore de Natal. Aqui em Boa Vista é um lugar que no mês de dezembro você vê muitas, muitas luzes, iluminação para todos os lados. Você vê eventos acontecendo, muita decoração. Gente, o mês de dezembro aqui é lindo. E eu estou aqui no Centro Cívico, que é um ponto de convergência das principais ruas de Roraima. Aqui se chama Praça do Centro Cívico Joaquim Nabuco, que é um dos importantes governadores que a gente teve aqui em Roraima. E por que que ela é tão importante assim, né? Não só por ela ter o seu ponto de convergência, porque a cidade é como se ela fosse um leque, onde tem várias ruas, assim, principais ruas que dão em um único ponto, que é o centro. E além disso, a gente tem vários poderes aqui, Judiciário, Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, o Ministério Público. Então, por isso que... Ai, gente, a luz aqui ficou ruim. Então, não poderia deixar de ser iluminado e decorado nessa época do ano. E fica muito bonitinho, muito fofinho. Como tudo aqui em Boa Vista, é feito com muito carinho, com muito cuidado, né? A luz não acendeu ainda da decoração, então vou ver se eu consigo pegar daqui a pouco. A luz não acendeu ainda do ano. E aqui, na Orla Talmanã, que tá integrada com o Parque do Rio Branco. Gente, nos surpreendeu muito esse ano. Por quê? Ela tá cheia de luzes natalinas, tá, assim, uma decoração incrível. E o mirante, que eu vou mostrar pra vocês já, já, gente, ele tá todo iluminado, com cascata de luzes de ponta a ponta. Tá top, tá top. Os postes, vocês conseguem ver, por exemplo, tá vendo aquele coração ali? Ele tá em todos os postes aqui do Rio Branco, da Orla. Ah, gente, não tá iluminada o mirante. Não sei se vocês vão conseguir ver. Olha, tá vendo ele ali? Só tá com a primeira faixa ali iluminada. Eu acho que eu tirei foto, ou fiz algum vídeo. Eu vou colocar aqui pra vocês verem. E talvez também eles podem ser que eles iluminem. É porque acabou de se pôr o sol. Então, por isso que ela deve estar desligada. E tem uma super novidade esse ano, que no ano passado, lá no Parque do Rio Branco, na areia, né, que tem areia ali, eu vou mostrar pra vocês como é que tá. Mas na areia estavam alguns cisnens, algumas coisas iluminadas na areia. Só que dessa vez, não, dessa vez a gente tem uma super surpresa. E eu vou mostrar pra vocês como que tá, que é na água. Gente, eu achei muito incrível a ideia. Muito criativo. Eu vou lá com vocês pra mostrar como que tá enfeitado. Ah, e aqui atrás de mim, eu ainda não tinha falado pra vocês. Talvez eu faça um vídeo contando sobre esse ponto e outros pontos também de Boa Vista, que são pontos de turismo, né. E esse é um monumento em homenagem aos pioneiros que vieram pra Roraima, né, antes até, acredito, de se tornar Roraima, e pra trabalhar. Então, esse aqui é simplesmente uma homenagem aos trabalhadores. Eu tava andando, tentando entender o que tinha acontecido com as luzes. Estava tudo apagado. Eram alguns pontos ou outros que estavam com as luzes natalinas. Ali naquela entrada da Orla Talmanã, tá vendo, tem já uns adornos nos postes e eles estão desligados. Nessa ponte que liga a Orla Talmanã até o parque do Rio Branco, tá vendo que está cheio de enfeite. Ela era coberta por uma rede de luzes e tava tudo muito escuro, bem apagado mesmo. Até a imagem não tá muito boa porque o celular não tava pegando muito bem por conta da escuridão. Então, o que eu imagino que tenha acontecido é que na noite anterior, dia 24, do dia 24 pro dia 25, teve uma chuva muito forte, chuveu bastante. E acredito que tenha caído alguma fase, deve ter queimado alguma das lâmpadas. E por isso a gente estava com as luzes assim. Ouvi uma pessoa andando por ali, por essa ponte, relatando justamente isso. Que conseguiu ver da casa dele a chuva muito forte, do nada, desligando as luzes. Então, provavelmente deve ter queimado. E aí vocês já conseguem ver também o mirante, que ele até tá com as luzes, né, com a cascata. Ele até acendeu, tá bem bonito, mas na água que tava a barca do Papai Noel, ela tava com a metade acesa e metade desligada. Essa é a barca, toda acesa, mas a imagem tá bem ruim. Gente, aqui em Boa Vista você percebe o carinho grande que a cidade tem, que a prefeitura tem com tudo, 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 com a população, com a cidade em si. E, assim, eu já falei isso em vários vídeos, gente, aqui no canal. É muito notório o quanto que tem esse cuidado e esse zelo pela cidade, pelas pessoas. Por isso que a cidade, ela fica toda iluminada. É por isso que a prefeitura traz todos esses eventos. E antes, antes de ter toda a iluminação, antes de tudo acender, gente, é um evento. E esse ano, que não poderia ser diferente, a gente teve a montagem de duas árvores gigantes, super gigantes, uma de 25 metros e a outra de 28 metros de altura. Tem uma arquibancada ali, olha a impressão minha. E tem um palquinho ali, que legal. Olha, ali tem um palco. Balões para as crianças. Nossa, que árvore legal. E aí, antes de acender a árvore, a gente teve um coral muito lindo. Foram 100 crianças cantando, que era do Arte Canto. E foi ótimo, gente. Eu me emocionei de verdade. Porque antes de acender a árvore e antes da queima de fogos, a gente conta, faz a contagem regressiva para a inauguração da árvore. Para fazer a contagem regressiva, rapidamente... Vou ter que diminuir a contagem. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... E aí, oito, sete, seis, seis, sí. Aplausos Gente, assim, eu tô encantada com o que eu vi É a primeira vez que eu tô numa cidade que tem tudo isso De Natal, luzes e fogos e uma árvore gigante acendendo Mas, gente, assim, eu tô muito, muito, muito encantada O que que você ama? Alguém pisou na merda Você do mundo, gente E teve coral e teve uns marshmallows dançantes Foi muito legal Adorei, adorei, adorei E, gente, eu trouxe vocês pra uma das praças que eu não tinha conhecido ainda É a primeira vez que eu estou conhecendo junto com vocês E... por quê? Aqui foi a... como é uma praça gigante Que é a praça de... não é nem praça É um parque que se chama Parque Germano São Paio E foi aqui que teve a segunda árvore gigante Vou mostrar Ela é linda Tá linda, linda, linda Deixa eu ver... olha Ela é bem alta E quando ela foi inaugurada Que teve a apresentação da banda juvenil Da Boa Vista de... é Boa Vista de Música Nossa, estranho esse nome Mas é Boa Vista de Música Que tem um grupo jovem que canta Então aqui teve essa apresentação Junto na inauguração da árvore Esse parque, ele fica no Pintolândia No bairro Pintolândia E ele fica a 20 minutos do centro de Boa Vista E aqui também foi palco de um dos grandes eventos aqui de Roraima Que foi um evento chamado Natal da Paz E ele apresenta como se fosse um teatro Assim, gente, e teve muita tecnologia Eu não fui esse ano Na verdade eu nunca tinha visto Mas eu vi as fotos e assim Foi incrível É... e ele conta a história do Menino Jesus De uma forma mais dinâmica O tema do evento foi a fábrica de brinquedos E eles colocaram, gente, assim Foi muita tecnologia de ponta Assim que eles colocaram Eles colocaram tipo um carrossel De 30 metros de altura Onde fizeram um balé acrobático E esse evento, gente, é a tradição daqui Porque já vem desde 2008 Que eles fazem o Natal da Paz Que é justamente pra passar uma mensagem De harmonia, de esperança, de amor Pra população Então eu queria muito ter visto Infelizmente eu não vi, mas com certeza No ano que vem eu estarei aqui Eu vim aqui com vocês Agora no teatro municipal Que, gente Imaginem-se Todos os pontos da cidade Importantes estão iluminados Com a luz de Natal Pensem em como Esse teatro não está, gente Eu não sei se dá pra vocês entenderem Mas isso daqui são flores Como se fossem tulipas Eu acho o nome dessa flor Que elas ficam tipo meio que caindo Assim E ali na passarela Até a entrada do teatro em si Ela tem uma passagem de luzes ali E sempre eles colocam E sempre eles colocam aquelas Tipo gaiolas Eu não sei se é gaiola, gente Mas não sei se dá pra vocês verem Aquela parte disso Deixa eu mostrar Que é tipo gaiola Sei lá Ah, gente Aí pra cá fica O hotel Entra bem em frente Que eu já falei Em um dos vídeos aqui Do canal Sobre o hotel Aqui com essas gaiolas Aqui, ó Que aí eles sempre colocam isso Pra gente entrar e bater foto É muito lindo, né? Bom, e agora Eu vou levar vocês Pra um lugar que, gente Vocês já sabem Que é meu xodó aqui Que é um lugar que eu amo Que eu vivo lá E tem vários vídeos sobre Que é o Complexo Esportivo Da Ayrton Senna Que lá Meu Deus, gente Tá, assim, uma coisa surreal Surreal mesmo E não para por aí Todos os cantos da cidade Os pontos mais Os principais pontos da cidade Tá tudo enfeitado Então você pode ver Mercado tá tudo enfeitado Monumentos da prefeitura Estão enfeitados E, gente Tem ônibus Enfeitado Com o Papai Noel dentro Dançando, sabe? Música no ônibus Olha, tá simplesmente Muita coisa Muito louco Uma das praças Bem legais Aqui também Tá enfeitada Que é o Mirandinha Os shoppings daqui Estão decorados Claro Eles têm a entrada lá De Natal Recebem o Papai Noel Também É um super evento Música A gente tá aqui no Garden E aproveitei Pra filmar aqui pra vocês Como que Como que o shopping Decora aqui também O Natal Não sei se vocês conseguem Me ouvir bem Por conta do som Mas Geralmente Tem Tem alguns eventos Que acontecem Aqui no Natal Pras crianças A chegada do Papai Noel Aqui no shopping É um super evento Música 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 Então assim Música 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 Dá prazer, dá orgulho de você fazer parte de um estado que cuida tão bem, sabe? E tem tanto carinho e cuidado com toda a população, com tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.